Como esse trabalhador é dar o melhor de si para o crescimento desse país, mas infelizmente não ser reconhecida pelo seu trabalho. Hoje é o primeiro de maio, dia dos trabalhadores, e nós, as centrais sindicais, os sindicatos, o movimento de esquerda, hoje estamos aqui na beira-mar, gritando em algo que não sou para o governo, nós não vamos aceitar que seja feita reforma da Previdência. Hoje é maravilhoso, é contra a reforma da Previdência, isso não pode passar, é contra o povo brasileiro, a gente tem que estar na luta sempre. Veio uma reforma trabalhista que persegue, perseguiu, está perseguindo ao trabalhador, e agora tem uma reforma da Previdência que retira direitos da classe trabalhadora. Isso é muito difícil, nesse momento, ser trabalhador aqui no Brasil. Ô Bolsonaro, vou te falar, a juventude também quer se aposentar!